Olha, um compositor acusa o cantor Wesley Safadão de se apropriar da letra de uma música dele gravada já há bastante tempo. Em que ano? 1992. Que música é? É... Dinheiro Não Tenho. Olha, olha só interessante. Surge hoje, 2019, um rapaz dizendo que a música do Safadão é dele. Que ele acusou Wesley Safadão de cantar uma música dele sem autorização. Foi, falou que o Safadão gravou a música sem autorização e aquilo né, ele vai ter que provar. Se ele tiver prova, o Safadão se dá mal. Agora se não, na verdade, Didi, vamos ver. Vamos ver a reportagem completa, tem polêmica no ar, vamos ver. Em 1992, João gravou um LP, que tem entre outras faixas, Dinheiro Não Tenho, Bonito Não Sou. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor, que dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor, que dinheiro eu não tenho. E bonito eu não sou. Eu fiz essa música e gravei em vinil, que foi lançado em 92. Mais de 25 anos se passaram. A música virou alvo de uma polêmica que está na justiça. O motivo é uma versão, digamos, muito parecida, que circula na internet, numa das vozes de maior sucesso da atualidade, Wesley Safadão. Vem ser por amor, que dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Se quiser me gostar, vem ser por amor, que dinheiro eu não tenho. Algumas pessoas me falaram, olha, João Paulo Júlio, rapaz, o Elas cantou uma música tua. Falou isso, eu digo, rapaz, mas que música é? Ele falou, música do dinheiro. João Paulo mostra o registro da música feito no ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Está registrada em parceria com Alcimar Monteiro. Ele conta que descobriu a versão cantada por Safadão ano passado e alega que o cantor cearense não pediu autorização para usar a canção. Essa música, ele gravou no disco Sovaquejada, ele canta a segunda música e fecha também com essa música no áudio do disco Sovaquejadas. Aí então o rapaz me passou todos os dados e eu fui procurar e vi na internet. Mas eu não encontrava porque eu procurava dinheiro, não tem, bonito não sou. E lá está como, tem que ser por amor. A primeira audiência do processo foi realizada recentemente, em fevereiro deste ano. João compareceu ao Fórum do Recife, mas disse que não recebeu nenhuma proposta de acordo dos advogados do artista. Não foi resolvido nada e ele já deu a réplica da defesa, né? E agora nós estamos vendo a documentação com a nossa verdade, que realmente eu sou o dono da música Dinheiro Não Tem. Bom, eu de ouvir assim eu achei muito parecido. Eu achei também. É João Paulo, né? João Paulo Júnior. Então nós vamos colocar agora para você que está em casa ouvir e tirar a conclusão. Vamos ouvir primeiro o João Paulo Júnior cantando. Ok. Tá bom? Põe, põe, me dá só o áudio aí do João Paulo Júnior, vai. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor. Que dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Quem quiser me gostar, tem que ser por amor. Que dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Ok. Dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Isso em 1992. Isso. 1992. Dê o computador aqui para mim. Vamos ver a idade do safadão. Quantos anos o safadão tinha? Pode entrar aqui, Catarina. Não tem problema não. Aqui. Vamos ver quantos anos tinha o safadão, Fabiolinha. Espera aí. Antes, vamos ouvir agora o safadão para o pessoal não esquecer da parte que eu vi. Vai. Safadão. Se quiser me gostar, tem que ser por amor. Dinheiro eu não tenho, que bonito eu não sou. Se quiser me gostar, tem que ser por amor. Dinheiro eu não tenho. Que bonito eu não sou. É a mesma letra. Eu achei muito parecido. É a mesma letra. Igual, igual. Olha, o safadão nasceu em 88. Em 92, o seu Wesley Oliveira da Silva... Eu vou ter que fazer a ligaculadora. Quatro anos não, Fabiolinha. Como é que é a ligaculadora? 99, 94 anos. Você não conta no dedo? Não, 88 para 92, quatro anos. Então, quando o seu safadão tinha quatro anos, o João Paulo lançou essa música. Exato.